E aí A rede por fora Tenta a jogada William Barbe Tenta ali o menino Passe errado De cabeça tirou o Manuel Vai lá Cal Rodrigues Ou o Manuel Vai ficar pro Cal Mandou pra área A cabeçada ali do Alisson A bola passa perto do gol Do Jackson O Jackson observou ali a saída da bola Teve mais uma chance E o Náutico De novo na bola parada Agora em condição legal ali O Alisson Subiu pra trás Nininho faz cruzamento Bola na área do Náutico Tenta ali a finalização William Barbe A sobra da bola é do Pereira Manda pra trás Não chegou o Thiago Costa O Náutico Tenta a arrancada ali com o Rodrigo Souza O Manuel A sobra é do Barbe O passe do Barbe Não alcançou o Pereira Um bolão do Barbe Boa visão de jogo Mais uma vez Do William Barbe E o Pereira Não alcançou Driblou bem ali Passou pelo Gino Arriscou o chute E o Jackson segurou Até que o jogo teve Para a equipe do Náutico Bola levantada Com curva Passou do Jackson O goleiro Jackson Barbe subiu Darlan A bola fica com Eric Nada, nada O Nininho Pereira Faz bom passe Pro Everton Santos Gol Do Santa É gol de Everton Santos Ele foi lá Pegou a camisa De homenagem ao Vitor Vai mostrar O Arruda É Não encerrou ainda A gente está revendo Anselmo Olha a bola Gol Do Mar Manuel chegou cruzando E o Anselmo Lá na área Onde ele costuma Fazer isso aí Fazer